Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra poderosa, fazer uma oração junto com você e desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm orado comigo todos os dias de manhã e de noite, eu quero te dizer que essa obra é de Deus, o Espírito Santo tem feito tantas coisas maravilhosas, tem sido uma obra linda em cada coração e eu não tenho dúvidas de que se você colocar em prática a palavra do senhor que tem sido ministrada aqui, a sua vida será transformada, não por causa de mim, mas por causa do Espírito Santo que opera em nós, amém? E antes de começarmos a mensagem de hoje, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, depois que você clicar nesse sininho, vai aparecer a opção todas, selecione essa opção para você não perder nenhuma notificação, ok? E para começarmos, eu quero ler uma passagem que Jesus disse, está registrada em João capítulo dezesseis, diz assim, Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Olha que benção, né? Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele disse que ele é o nosso conselheiro, é uma pessoa que vai estar do nosso lado, aliás, dentro de nós o tempo todo, nos aconselhando, nos direcionando para os caminhos do senhor. Mas você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? É bem provável que você esteja surpreso e que não consiga entender muito bem isso, afinal de contas, a Bíblia descreve o Espírito Santo como um poder, como um vento impetuoso, além disso, nós vemos a respeito da sua vinda aos discípulos na forma de uma língua de fogo e quando Jesus se batizou, o Espírito Santo veio na forma de uma pomba, ou seja, existem várias coisas que representam o Espírito Santo, mas vale lembrar que Jesus e o próprio Deus também são descritos na Bíblia de outras formas não humanas. Por exemplo, Cristo foi chamado de pão da vida e o pai celestial como um refúgio que nos esconde sobre a sombra de suas asas. Será que isso quer dizer que Jesus é um pão e Deus é um pássaro gigante que tem grandes asas? De forma alguma, essas são apenas algumas metáforas para nos ajudar a entender quem eles são. Deu pra entender? E a Bíblia traz muitas passagens provando que o Espírito Santo é uma pessoa, ele fica triste, ele tem vontades, ele faz escolhas e ele quer fazer uma obra especial na sua vida e isso significa que ele vai te convencer dos seus pecados sempre que você fizer uma coisa errada depois de ter nascido de novo, você se sentirá mal, você sentirá aquele peso na alma e esse é um dos grandes sinais de que você tem o Espírito Santo e que você está salvo, é que você nunca mais vai pecar da mesma maneira. Quando você estava no mundo fazendo tudo que tinha vontade, satisfazendo os desejos da carne, você não estava nem aí pra palavra de Deus, você não se sentia mal toda vez que pecava, mas agora o Espírito Santo fica te convencendo a voltar para o senhor. Ele também tem o papel de nos guiar a toda a verdade, ou seja, tudo que for mentira, o Espírito Santo vai abrindo os seus olhos, ele não deixa você mais ser enganado e com isso ele vai transformando a sua vida de uma maneira que você nem imagina e saiba de uma coisa, se não fosse o poder de convencimento do espírito, você nunca teria chegado a Jesus. É por isso que todas as vezes que você orar por alguém, você tem que orar pedindo que Deus convença aquela pessoa através do Espírito Santo, não é na sua força, não é na sua sabedoria, mas é Deus quem muda o coração das pessoas. Ontem mesmo eu ouvi o testemunho de um pastor que estava dirigindo uma igreja muito grande, eu não vou falar aqui o nome da denominação, mas ele pedia muito dinheiro pras pessoas, ele agia de uma forma que ele entendeu que era errada, o Espírito Santo mostrou a ele, não foi preciso ninguém falar com ele, mas através dessas orações, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele abandonou a prática do pecado e ele agora está conduzindo uma outra igreja, uma igreja onde ele não tem que bater metas, ele não tem que ficar estorquindo as ovelhas, então quem fez a obra foi o Espírito Santo e a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nós nos sentimos muito mal, o coração nosso fica apertado, nós ficamos muito tristes, mas isso nos conduz para a vida. A Bíblia diz que o arrependimento de acordo com o mundo, ele gera a morte, ou seja, é apenas um remorso, mas o arrependimento que é gerado por Deus, pelo Espírito Santo, ele nos conduz a vida, amém? A Bíblia conta que quando Pedro pregou seu primeiro sermão, naquele dia de Pentecostes, o coração das pessoas ficou aflito, as pessoas ficaram desesperadas porque elas se sentiram perdidas, sabendo que elas tinham crucificado o filho de Deus, mas em seguida ele disse, convertam-se e arrependam dos seus pecados para serem cancelados todos os vossos pecados e assim venha um tempo de refrigério da parte de Deus, amém? Isso nos mostra que aquelas pessoas não estavam esperando ouvir aquela mensagem tão forte, mas foi necessário pra que elas reconhecessem a necessidade de se arrependerem e crerem em Jesus como seu salvador, da mesma forma, o Espírito Santo vai confrontar o seu coração, não para te destruir, mas para mostrar o quanto você precisa de Jesus na sua vida, amém? E antes de nós orarmos, eu quero contar só mais um testemunho aqui, eu estava conversando com um jovem e ele me disse que todas as vezes que ele viu o meu vídeo no YouTube, ele pulava aquele vídeo, porque ele sabia que aquelas palavras de Deus iriam trazê-lo de volta para o senhor e ele achava que ainda não era a hora, até que um dia ele não resistiu e ele acabou ouvindo a mensagem, foi um vídeo como esse que você entrou aqui agora e ele então começou a ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo foi tocando, foi transformando, depois ele compartilhou com a sua irmã, compartilhou com toda a sua família. Irmãos, para a honra e glória do nosso senhor Jesus Cristo, toda a família foi salva, foi resgatada por causa do Espírito Santo. Então, meu irmão, não brinque com as coisas do senhor, se o Espírito Santo está te tocando hoje, não endureça o seu coração, mas abra o seu coração e peça para ele mudar a tua vida, amém? E agora eu quero orar, se você puder, fecha os seus olhos e vamos falar com o senhor, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te louvar, oh pai, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, muito obrigado porque o senhor está acima da religião, o senhor está acima da imaginação do homem, o senhor é antes de tudo, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim e a tua palavra diz que antes que o mundo existisse, o senhor já tinha planejado todas as coisas e o senhor separou este dia, meu pai, para que esta pessoa ouvisse a tua palavra, oh senhor, quantas pessoas agora estão afastadas, quantas pessoas agora estão sem força para buscar a tua presença, mas eu te peço, oh pai, traga um vigor novo, traga alegria da salvação, oh meu Deus, através do teu Espírito Santo, convença a nossa vida do pecado, da morte, do juízo, que a gente venha estar convencido de que não existe outra saída a não ser em Jesus, senhor, quantas pessoas agora cheias de problemas, meu pai, passando por lutas terríveis, meu Deus, que são impossíveis aos olhos do homem, mas para ti, meu pai, nada é impossível, por isso nós entregamos o nosso coração a ti, nós reconhecemos Jesus como nosso senhor e salvador e nós te pedimos, meu Deus, cuida de todas as áreas da nossa vida, meu pai, na área sentimental, na área financeira, na área da saúde, Jesus entra com providência, porque eu creio que a obra que o senhor faz é uma obra completa, a tua palavra diz que o senhor é fiel para completar a boa obra que começou em nós e vemos também, meu Deus, em Efésios, capítulo três, o versículo vinte, que o senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ó Espírito Santo, tu és aquele que está conosco e nós te pedimos, senhor, age em nosso favor, resolva as pendências da nossa vida e Deus, principalmente, mude o nosso coração, porque ainda que as circunstâncias não mudem na nossa hora, no nosso tempo, mas se o nosso coração mudar, então tudo mudou, aleluia. Eu te peço, meu pai, por todas essas pessoas que têm deixado os seus pedidos de oração e eu louvo ao senhor, porque eu creio que o senhor já está agindo em nosso favor, aleluia, é em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.